Vamos lá! E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na rua e na areia do mar Queria tanto que você arrumasse toda a madrugada Sem hora marcada Sem limite pra amar Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita, assumir de bem essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que é o tempero da paixão Aceita, assumir de bem essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir dessa atração Nossa história foi assim Olharam três demais Que somos e agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na rua e na areia do mar Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita, assumir de bem essa vontade louca Queria tanto que você fizesse parte da minha louca Não deixa esse nosso lance cair na rotina Não deixa, não deixa não Não tem por que fugir dessa atração Não tem por que fugir dessa atração Nossa história foi assim Olharam três demais Quantas amizades eu deixei de lado Não valeu de nada É pra todo mundo cantar Vamos cantar, vai Se valeu Se valeu Tem a noite inteira Tem a noite inteira E pra vida Na turnê Pra igreja Graças a Deus Pode partir Olho pra trás Sei que essa onda Seguro E lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê E agora pensei em ensinar Você só aprendeu dar valor Quando eu aprendi a ficar Sem você Pode até demorar, mas não vou Esquecer o que ficou pra trás Pode até se entregar, mas não vou Esquecer de dizer nunca mais Nunca mais Tantas amizades eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada, abro mão de tudo Só valeu pra aprender Levanta o copinho, quem não tem copo Levanta a mãozinha, vamos cantar Agora vem Tenha noite inteiro, tenha noite inteiro, tenha noite inteiro Pra vida Eu vou bem Pode bater que eu esqueço Que te amei Olha pra trás, só de quando eu me chorei Sei que é essa onda eu seguro Reverei lelele 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 Ré maior, ré maior, ré maior, vamos lá Reim até a vida te dê E se o amor vencer Que você seja feliz Seja feliz Vamos cantar bem alto, joga ali em cima Vai ser a vida E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa eu só vejo você Se a lua aberta e eu sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansam sou eu Te carrego sem você Perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar Felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Se a vida te der Se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Que você seja feliz Eu não vejo graça 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 Eu sou seu amigo Eu não vejo graça 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 Contemplando a lua Eu não vejo graça 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 Toda noite eu Sem sua procura Toda noite eu Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Tô doente de saudade Tanta curtição Tanta liberdade Tanta zaração Tanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi Não vale o que? Não vale nada Não te farra Eu prometi Não te magoar Pode confiar Foi preciso perder Pra aprender a bola Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar A mina de fé A mina de fé É preciso entender A mina de fé A mina de fé Eu era feliz Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Saudade dele Tô doente de saudade Tanta curtição Tanta liberdade Tantas zaração Tanta falsidade Tô doente de saudade Vamos cantar Eu aprendi Não vale nada Não vale nada Foi preciso perder Pra aprender Na voz da bateria Jonas Ramos É preciso entender No meu cavaco Anderson Silva É preciso entender Pra aprender No meu violão André Luiz Meu diretor É preciso entender Não se deve Lagardear Se a banda é jovem A mina de fé A mina de fé Coisa linda Quem sabe Canta Vai Dei tanto amor Pra você Mas você não Entendeu Nem me amou Nem me viver Não me tocou Nem sentiu O amor nasceu E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto Tudo Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Vem no couro E só vocês Vai E nunca mais É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Comer bem com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E foi o fim Pra nós dois Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto 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 tudo Esse romance Comer bem com você Comer bem com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender É tempo de aprender E nunca mais Comer bem com você Comer bem com você E nunca mais Quero prazer Te amar E nunca mais E nunca mais E nunca mais Comer bem com você Te amar É tempo de aprender É tempo de aprender E nunca mais Comer bem com você Vou errar Comer bem com você Quero prazer Quero prazer Te amar Obai 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 Retrosada, retrosada Eu não tenho culpa De estar te amando De ficar pensando Em você toda hora Não entendo porquê Deixei acontecer E isso tudo Me apavora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantase E eu inverti Nessa história Você tem namorado Essa testa Era errado Mas tenho que ganhar você Meninas, cantem comigo Cantem comigo É mais Eu te vejo Nos meus sonhos E isso aumenta mais A minha dor Eu me apaixonei Sempre que eu vejo Morro de ciúme Estou enlouquecendo Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme Estou enlouquecendo Fica comigo Fica comigo Me deixe ao menos te tocar Entenda que o meu lar É o seu lugar Ninguém sabe o quanto que eu estou Tô sofrendo Eu me vejo ele do seu lado Morro de ciúme Estou enlouquecendo Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme Mais uma que eu gosto muito Essa aqui, ó Só de olhar Pra você Eu me vejo apaixonado Tanta loucura Vai entender Coração tá disparado Tô te querendo É pra valer No Facebook Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso 98094 Nesse cegão de você mora Tão grande é essa cidade Se não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu não sei como explicar Tô ficando com saudade Ao pensar É que ir embora Pra tentar Pra tentar Conquistar teu coração Seu coração Eu preciso te provar O que eu sinto é de verdade O meu olhar Olha Me chamou a atenção Me chamou a atenção Eu não sei como explicar Tô ficando com saudade Eu não sei como explicar Eu não sei como explicar Eu não sei como explicar O céu e o mar É a terra No auge do prazer Você gosta Do meu jeito Sem vergonha Sem ter hora e lugar Faz proposta Eu aceito E o que vale A gente se amar Faz proposta Eu aceito Eu aceito Eu aceito E o que vale A gente se amar Veja como é linda A lua se deitou Sob o mar azul Sob o mar azul Veja como é linda As estrelas brilhando Para o nosso amor Para o nosso amor Que vai além Dos sonhos Teu amor Me faz tremer O céu e o mar E a terra No auge do prazer Que vai além Dos sonhos Teu amor Me faz tremer O céu e o mar E a terra No auge do prazer Você gosta Do meu jeito Sem vergonha Sem ter hora e lugar Faz proposta Eu aceito E o que vale É a gente se amar Faz proposta Faz proposta Você gosta Do meu jeito Sem vergonha Sem ter hora e lugar Faz proposta Faz proposta Eu aceito E o que vale É a gente se amar Sem vergonha Sem ter hora e lugar Faz proposta Eu aceito E o que vale É a gente se amar Me dá um ré maior Me dá um ré maior Só o violão Só o violão Menor Desculpa Menor Vai atender Os pedidos estão chegando Isso aqui pegaram pesado Isso aqui pegaram pesado Isso é clima Toquinho Lima A gente sai lá do Lá do norte Lá do sul Não, lá do... Ah, sei lá Sai do lado Vai pro outro Sai do nove Vai pro noventa Vambora Eu não sei o que senti Quando eu acordei E não me vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Quando pede Um grande amor Mas Alucinado Eu fico Conto-lhe o bilhete Que encontrei Estava escrito No papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Ainda me lembro Que estava escrito Assim Não me procure Nosso amor Chegou ao fim Ao fim Estava escrito Como a pele do pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Bem Estava escrito Assim Não me procure Nosso amor Chegou ao fim Não me procure Nosso amor Chegou ao fim Não me procure Nosso amor Chegou ao fim Mas qual o tom? É fá, é fá Aí Mais um pedido Pra fechar esse aqui Vambora Queria o prazer Do amor Assim Desejando Estou Só vou Sossegar Quando te conquistar Botar todas Cartas Vou Na mesa Pra decidir Quem sabe Lutando Eu vou Conseguir Queria eu Vambora Vambora Trazendo amor, assim desejando estou E só vou sossegar, quando te conquistar Jogar toda a vida, na mesa não decidi Pensar eu lutando, vou conseguir Sem conseguir Joguei putos para dela, sem favor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o seu amor Sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal Sem conseguir Sem conseguir Sem conseguir Eu joguei putos para dela, sem favor Sem conseguir Fiz feitiço pra ganhar o seu amor Sem conseguir Tomei banho de arruda pra fluir Do corpo todo mal Sem conseguir Sem subornar Sem subornar teu coração Com um feitiço de paixão Farei tudo pra ganhar tua confiança Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer Juro que vou te fazer Juro que vou te fazer Alô presidente Essa é pra você, presidente Oh, 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 oh Essa dor vai passar Agora que eu me dei com total Acostei nesse amor Não medi consequências Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação você diz Essa eu sei que o toquinho gosta, amor Essa dor vai passar Por eu Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei Outras vezes sozinho, seu nome no quarto Eu gritei E não tá sendo fácil A dura missão de tentar te esquecer Te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar E agora Que eu me dei com total Acostei nesse amor Não medi consequências Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação você diz Pra mim Vai passar Essa dor vai passar Doe Eu nunca pensei de chorar por amor Chorei Eu gritei E não tá sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer Te esquecer Eu gritei E não sei Quando foi que eu errei Mas um dia eu gritei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre Eu te quero pra sempre Eu não é vou deixar De te amar De te amar Diga pra mim Que sou eu Que te faz delirar Esquecer o pudor Quem mais soube te amar Vejo no teu olhar É tão clara emoção Quando a gente se dá Pega fogo o amor É tão forte o querer Se você me beijar Não vou mais responder Por mim É de entrega É paixão Os sentidos se vão Pra nós dois O desejo Começa no beijo E termina Em nossos lençóis É demais É tão lindo Que o jeito Mulher E menina Se estamos a só Pra nós dois O desejo Começa no beijo E termina E termina Em nossos lençóis É demais É tão lindo Que o jeito Mulher E menina Vamos dar Vamos dar Vamos dar Retrosada Retrosada Não, não posso mais ficar Sem teu amor Eu não vivo Sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo Que eu te dou Abrigo Dentro do meu coração Não, não existe culpa É só um sentimento De luz e não de escuridão Eu quero te ver Pra te contar Quem sabe canta O meu dia pra você Os meus planos Os meus planos Me dá teu carinho Me dá teu carinho Por meus planos Por meus planos Enganos Enganos Me dá teu carinho Por meus planos Me dá teu carinho É demais que pode oferecer A vida Amor Mais uma que eu gosto muito Todo mundo sabe que eu te amo Já não adianta esconder Nosso amor não é nenhum segredo Quero ficar perto de você Não quero te ver Não quero te ver mais acanhada Para de ser bobo E vem comigo Vamos caminhando pela estrada Com você eu não corro o perigo De ficar sozinho nessa vida E te carente sem amor Me amarei Alô meu povo Todo sabadão É esse clima aqui agora, hein Vamos que vamos Eu adoro muito teus carinhos Eu te quero tanto Do meu lado Todo mundo sabe que eu te amo Estou completamente a paz Amor Amor Feliz é de quem sonha Amor Me mata com seu medo Me mata de desigual 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 Vamos cantar Não esqueço aquela época Da escola Que você matava ao lar Pra me ver jogando bola Me passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você Saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui pras forças armadas Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois caí no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te encontrar Agora E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo E eu também O melhor é ir embora Que é pra evitar o risco De partir ao meio coração De alguém Só vocês desejam Que o bom Deus Pra eu cuidar dos meus Mas deixa o nosso sentimento Antes de dizer Desejo Desejo pra você Mas de saúde Que o bom Deus Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos meus Pra eu cuidar dos meus Mas deixa o nosso sentimento Se entregar nesse momento Mas deixa o nosso sentimento Mas deixa o nosso sentimento Que o bom Deus Que o bom Deus Que o bom Deus Se é aquela meiuca Que a gente gosta, né? Sou franca Lago Mas sei que ainda Restou da noite Marcas de você Meu passatempo O dia é lembrar Que o amor transbordou E foi tão singular Pena que você falou Que não vai mais voltar Eu te amo E acho que você também me quer Não se engane É o amor que dói, mas é sincero Eu te amo E acho que você também me quer Não se engane É o amor que dói, mas é sincero Vejo em teu sorriso O amor que eu preciso Pra você que era amar E contigo encontrar a felicidade Com teu jeito meigo Você me conquistou Me fez acreditar É possível encontrar a minha metade Sinto do teu beijo O gosto do desejo Ao tocar teu corpo É tanta emoção Você me faz feliz Te tenho em minhas mãos Foi o que eu sempre quis Dar adeus à solidão Completa minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama, me chama beijinho É mais amor de madrugada Com quanto a minha fantasia Com quanto a minha fantasia Confesso estar apaixonada Me beija, me ama, me ama, me chama beijinho Pras meninas Pras meninas, pras meninas Pras meninas Pras meninas É você, você Você tá me tirando o seu mundo Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até lagar no casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe me dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo O que me traz tanta felicidade Meu chão dói, minha cara, metade O meu sonho tão lindo de amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Vai! A joelha Vai pro bom Meu grande E depois de dar uma gachinha com o anel O céu Ajoelhar e dizer Meu grande Meu grande Eu vou me declarar com a voz do coração Vai dar você nos olhos e segurando a sua mão Ajoelhar e dizer O que me traz tanta felicidade Depois de dar uma gachinha com o anel Ajoelhar e dizer Mais uma, mais uma, hein! E eu sei que deve estar com ele agora E eu não vou te ligar nem procurar saber Eu vou te conversar, pedi meu chão agora Eu fui ligando os patos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o teu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o meu te amo que já decorou Me deixou mentindo Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tudo Sentou no teu carro e lhe torçou Sido de javan foi saindo do tom Ao te ver Parti Eu sei que deve estar com ele agora E eu não vou te ligar nem procurar saber Eu vou te conversar, pedi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Só o violão, só o violão, só o violão, só o violão Um pouquinho menos só, bandido Música aqui no ano de 2017, esse ano que Graças a papai do Senhor não posso reclamar Que marcou o trabalho do Ronald Júnior E todos vocês gostam assim, ó Melhor eu ir Tudo bem, você melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem No que vestiu nós Só que pensei na gente Já que demorei Pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi uma ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil, vocês vai! Música Meu coração, ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada E agora a gente não consegue Vim dizer o quê? Vim dizer o quê? Música Talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Quero ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de irmãos dadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Ou num beijo de pipoca Vendo até sessão da tarde Eu tenho sonhos e Tem você e eu Algum tom em mim Aquele beijo que me deu Me sinto adolescente Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me sentia assim E vou até Põe a sua mão Vai! É pra valer Já pensou? Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Ou num beijo de pipoca Vendo até sessão da tarde Eu tenho sonhos e Em todos os meus planos tem você E eu Algo mudou em mim Depois daquele beijo Quem me deu? Eu me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me sentia assim E vou até Põe a sua mão Vai! Alô, Gustavo Teta! Te amo, pai! Já pensou no dia de chuvinha Dormindo de conchinha Só falta você Iê Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Iê É pra valer Não tem tudo de conchinha Só falta você me responder Quer ser minha namorada Vamos que vamos! Deixe de lado esse baixo astral Ergue a cabeça Em frente ao mal E assim do assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Me dediquei Não tem tudo de conchinha Não tem tudo de conchinha Oh, insensato Oh, insensato Destino pra quê? Tanta desilusão pro meu viver Eu quero apenas ser feliz Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalando da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Meu coração Coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Vem saber eu mereço sofrer Quero apenas um dia Boa noite Cezinha De felicidade Com alguém que me ame de Oh, destino Destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Vem saber eu mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de Verdade Com alguém que me ame de Verdade Aí nesse som maior mesmo Aí gostosinho Ronald Júnior Todo sábado aqui no Brasas Vem com tudo Todo sábado nessa festa maravilhosa Era Ronald Todo sábado é isso aí Agora quer ver mais? Vem aqui ver ao vivo aqui no Brasas Vem que dá tempo ainda Eu tenho tanto pra lhe falar Não sei por onde vou começar Toda hora em que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho Acho E será E será, e será, e será Meu anjo Minha flor Minha canção de paz A luz do seu olhar Clareia é o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa É você ano de amor Que não pode secar Minha paixão Eu te juro É pra vida inteira E você pode usar E abusar Te amar De amar E você pode usar E abusar Te amar Porra, moleque Violão de ouro, hein? Não vou me tirar conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu Inexplicavelmente Garçom Garçom, me traga por favor Uma gelada e mais um quente Eu hoje estou por contar Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga Sempre deixa uma sequer Eu vou beber Eu vou beber Eu vou zoar Mas tenho que voltar Pra favela Vou beber Pra tentar esquecer Vou zoar Até o amanhecer Esperar a saudade De bater Pra retornar Pra resolver Tentar me controlar Daqui pra frente Aô, Vucu! Vucu! Ninguém pode raciocinar Com a cuca quente, mulher Pedido do Guilherme Aí ele fazia esse pedido sempre Só que eu não podia cantar Que ia dar ruim Hoje eu posso, né? E o boqueiro perguntou Como vai o larazal? Foi a ver em seu humor No romance de quintal Bananeira custisou Pro pequeno pica-pau E o boqueiro desfilou De bombeira imperial E também no carnaval A rozeira desfolhou Quem contou? Quem contou? Quem contou? Foi... Ai, macumbiena! Zinha dos jardins Zou, zou, zou! E zou, zou, zou! Lá, 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 zigue-zague-oh Todo dia, joaninha Faz de flor em flor E zou, zou, zou! Lá, 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 zigue-zague-oh Todo dia, joaninha Vai de flor em flor Limorreiro perguntou Como vai o larazal? Foi a ver em seu humor No romance de quintal Bananeira custisou O pequeno pica-pau E o boqueiro desfilou De bombeira imperial E também no carnaval A rozeira desfolhou Quem contou? Quem contou? Quem contou? Foi joaninha Que passeia todo dia Lindo e vermelhinha no jardim E no zou, zou, zou! Zou, zou, zou! Lá, 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 zigue-zague-oh Todo dia, joaninha Vai de flor em flor E zou, zou, zou! Lá, 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 zigue-zague-oh Todo dia, joaninha Vai de flor em flor Limorreiro perguntou O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe Quero ouvir, vai! Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Vai! Te desejo Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Sem a nossa Quero te beijar Te desejo Quero me prender Todo em você E o que é que eu vou fazer Com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe Eu lembro de você Não sei se fico aqui Ou mudo de cidade Sinceramente, amor Quero ouvir Achei que era melhor Achei que era melhor Trocar uma canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Não toca a liberdade Pelo seu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo Te desejo noite e dia Quero me prender Quero me prender Quando eu vou fazer Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Dos velhos tempos Que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Lua Lua vai dizer Que a minha paz Depende da vontade E da vontade linda Dessa moça Que perdoar meu sentimento Todo sabadão O clima é esse aqui Hora vai dizer Lua vai Roteira Que moça igual Não há pela cidade Mande um recado A minha amada lua Lua vai Vamos cantar Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Vai dizer Vai dizer E se ela for Não vou sentir saudades E vai ajustar Mas que a felicidade Vai ferir Vai ferir É meu pior castigo Que sem ela eu não vivo Seu corpo é o mar Por onde quero navegar E no teu palco De nada Sua boca tem o beijo Não faz tudo te privar Cada vez mais Quero beijar No teu cabelo Cheiro bom Fica pela Quando o céu O perfume de você Inara 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 é minha vida Meu sorriso Meu sonhar Inara Meu belo de loá Eu gosto Quando vejo teu olhar O meu olhar Mulherada Comigo Comigo Inara é minha Bota a mãozinha pra frente Gira E sensualiza E sensualiza Vai Inara é minha vida Inara é minha vida Inara é minha vida Inara é minha vida E sensualiza Filho O céu de repente anuviou O vento agitou as ondas pro mar E o que o temporal levou? Só Deus sabe o quanto se lapudou Gostou, mas depois veio a bonância E agora é a hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu A sorte desapareceu Abaixo de Deus Rafinha no pandeiro Quando Palma da mão Tchá, 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 tchá Não me abandonou O vento parou A água abaixou Quando a gira A gira A gira Ninguém suportou Vamos sambar Só você Só você ficou Não me abandonou A água abaixou Eu tive a certeza do seu amor É na hora que a gente menos espera O vento tudo aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra me ajudar Carregar essa luz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Na hora certa Pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho Tem outro santo que meu parou na descida Que é meu pai Caô, caô, caô E quem me ajuda Eu caminhar nessa vida Pra ir na corrida do outro É oxo A mentira que essa é minha vida A mentira que essa é minha vida É você Me contaram que a menina, amor, cê é dozela Mas quando ela tá na janela, sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela? Livrando dinheiro na cabela, fazer oração acender vela Me jogaram dela por mim Me contaram, contaram Me contaram que a menina, amor, cê é dozela Mas quando ela tá na janela, sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego E todo lugar onde eu chego Depois a danada chega também Quem me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na mangueira, ela vai Se eu vou na portela, ela está Ela vai no cacique de rame Ela vai no estágio de sá Vai no pagão de xerém Vai no pagão de rajá Se eu vou na mangueira, ela vai Ela vai no estágio de sá Ela vai no pagão de xerém Ela vai no pagão de rajá Vai no pagão de xerém Ela vai no pagão de rajá Vai no pagão de xerém Ela vai no pagão de rajá Vamos! Banda RJ, Banda RJ, geral Vamos! Um, dois, três e... Vamos! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu também vou, hein? Quem vai comigo, vambora, vamos sambar E vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá, vai lá no cacique sambar Não fique de marra, vem cá, não deixe essa onda quebrar Meu papo já vai navegar, eu vou dar a partida É, pois é, estou procurando, José Pode me dar um qualquer, busquei na Bahia um axé De olho no acarajé, ganhei aquela preta Não foi nem canoblé, não É, vem cá, o dizer pouco não dá Estou preparando o jantar Tem pra sobremesa manchar Me inventar não pode falta Beijão sem tempero é ruim de aturar Eu, 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 eu Se liga só Quando ela chega, logo se requebra Quando ela chega, logo se remexe E pede o cara do cantão no bato caro No pandeiro, um partido pra valer Quando ela chega, logo se requebra Quando ela chega, logo se remexe E pede o cara do cantão no bato caro E no pandeiro, um partido pra valer Lê, 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 lê Ela é samba diferente, de um lado pro outro, pra trás e pra frente Mexendo com a boca na gente, lê-lê-ô, lê-lê-lê Ela não é brincadeira, tá embaixo da ensina balançando as cadeiras Acorde a sandália, levanta a poeira do chão, só que é samba, samba bom De parte do alto, ela entende no meio da roda, ela é atração Só que é samba pra valer, não quer nem saber Quem olha fica de bobeira, de queixo, caindo, querendo aprender Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode coxicha, quando ela parar, não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir E no barraco da favela, vai esquecer o desabom Escrever da luz de vela mais uma Grande festa, grande festa No barraco do Nego João Bandeira o cavaco e viola Sobre a luz do avião Grande festa, grande festa No barraco do Nego João Bandeira o cavaco e viola Sobre a luz do avião De alegria Dona Denise e minha mãe choravam Para o bebê que nascia Aquela gente cantava Mesmo a pouco, leite a pouco, pão Aquele bebê foi crescendo Vencendo a barreira desse mudocão No bandeira o terrafia Bandido no violão Consulado se envolvendo o piano do patrão Aquele bebê que andava Escalço na rua e ao léu Assumindo Beethoven, Chopin Porém preferido noel Foi assim se transformou No singelo penestrel Aquele bebê que andava Escalço na rua e ao léu Aquele viola, metal e sopão Porém preferido noel Foi assim se transformou No singelo No barraco da favela, no barraco da favela Esqueceram desamor Escrevendo a luz de vela mais uma canção de amor Lá, 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 E coisas que o olho não vê Que a alma pode enxergar Sabeteiro de cachorro Toque no pé de chuar É mistério a força que vem Ele é nente que vem de lá Bicho do mar, some no brilho Se escondeu no jurema O saci rodobiou Vezaria navalhosa Cinha, cinha, bambiou Tem o miroga lá na roda O saci rodobiou Vezaria navalhosa Cinha, cinha, bambiou Cinha, bambiou